Estudos comprovam que tudo na vida é baile de favela. Na real eu perguntei no meu twitter lá o que vocês gostariam de ver, e ai muita gente falou Happy Wheels, Happy Wheels, Happy Wheels. Temos ai então, porque o Happy Wheels é baile de favela, e eu sou o baile de favela. Para com essa porra ai! Para fazer jus ao vídeo, vamos baile de favela aqui, será que vai achar alguma coisa? Fave, não dá, vamos baile de favela então, não acha, só o baile por enquanto então. Oh, oh, bailemos juntos 3, escolhi alguém aqui que tenha perfil de bailarino, perfeito. Muito bom o mapa. Porque esse mapa é baile de favela! Vou dar mais uma sensa aqui e abrir o baile, baile, baile. Vamos mudar de favela! Vamos procurar por favela então, favela a gente vai achar, favela aqui ó, ó, tem 3, a gente vai fazer os 3 aqui, vamos começar do primeiro que geralmente a gente começa do começo né? Porra, toda hora tem que escolher boneco, boneco. Vamos levar o Papai Noel para levar presente para a favela, vai Papai Noel. Ah, ah, Papai Noel! Que? Tu tá chegando com os presentes para as favelas? Vai favela, os presentes chegando para ver todo mundo! Ah, estou todo mundo feliz, contente com os presentes do Papai Noel. Papai Noel tá ali segurando o cabinho na mão, bop, bop! Vai Papai Noel, sua vez, vai! Vai Papai Noel, você anda aqui por favor? Quebrou o carro do Papai Noel! Oh, agora é a hora Papai Noel! Legal! Favelas, favelas, isso aqui é o próximo! Que que é isso, é automático? O que a gente tem que fazer? Cuidado aqui ó, ó o inimigo, ó o inimigo, ó o inimigo! Fica tranquilo cara, eu não vim te machucar! É isso aí mesmo que se faz! Calma aí, tem que descer para cá, boa moleque! Estou sem os braços já, estou sem os braços! Agora estou sem os braços total, porque ficaram lá! Filho, confia no seu pai sem os braços para descer essa rampa aqui! Confia o Papai! Vai lá, vai lá moleque, vai lá moleque, você é foda moleque! Boa menino! Boa moleque aqui ó, devagar, devagar, devagar! Tem que subir a rampa aqui ó, boa moleque! Boa, lindão! Devagar de novo ó, subiu a rampa! Sem os braços, porque eu não preciso de braços para fazer essas tarefas aqui ó! Ó, que que é isso? Tranquilidade, todo mundo calma, que a gente tem que ir rápido ou devagar? Devagar, 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 devagar! Olha lá ó, devagar ó, cheguei aqui ó, peguei a... Ah! Que é isso? Que é isso? Ah! Que é aquilo filho? Meu filho! Meu filho ficou lá atrás! Que que é isso que você está dirigindo cara? Ganhei! E o último favela aqui ó, e o favela Dunks aqui ó, isso aqui que que é? Ó, mapa legal aqui ó, que que faz aqui? Começa aqui já ó, subiu na rampa aqui, subiu pra cá... Ah! De novo filho ficou lá atrás! Que boa! Tá tudo nu! Tudo nu não, falei meio errado! Tá tudo nu! Como é que seria baile de favela em inglês? Não sei, não sei! Aqui, favela prom, vai achar! Ah! Nossa puta! Vamos fingir que esse aqui é o baile de favela, né? Que a gente já cai aqui ó, pra entrar no baile com estilo, já chega pelo teto aqui ó, ó! Porque eu chego, baile de favela! E a galera, baile de favela! Essa aqui é a dança exclusiva do baile de favela lá ó! Doenip é baile de favela, que a Marconi é baile de favela! Tô... Ah! Me matou! Oh! 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 Que isso? Que baile perigoso velho! Calma aí ó, pressione counter pra colocar a criança no negócio aqui, calma aí! Vai filho! Vamos fingir que não aconteceu nada que ele tá bem aqui ó! Aqui a gente já tem que tomar mais cuidado ó, já vem passando aqui ó! 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 Agressão! Eita porra! Calma aí galera! Essa é o baile de favela, não precisa ser tão agressivo assim! Oh! 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 Calmou! Calmou! Falta a moça aqui ainda que ela tá dançando aqui e tá empolgada lá ó! Eita! Eita! Passei! Passei! Eita baile perigoso! Será que tem mais desse baile por aí? This is not just I've been lying in... Hã? Que isso? Ficou mijando ali pela... Será que tem como ir pra lá direto pra gente vir por cima aqui assim? Tem! Tem! Caralho! Aqui ó! Pra quê? Já fico com meu filho ainda aqui ó! Cai aqui! Tem uma bosta desenhada na cabeça ali, vai se fuder! Eu tenho que escolher o lado que eu vou tipo pra esse ou pro outro aqui... Não, não, não! Pera aí! Eu quero ir pro outro! Não! Não! Eita! Meu filho sumiu! Olha a cadeirinha dele voltou! Tá caindo os pedacinhos dele! E agora? O que eu faço aqui? Calma aí! Eu vou pular duas ambiladas hein! Foda-se! Vai Osama! Abre essa porta aí caralho! Já tá mordendo a mochila do meu filho né? Dá um beijo aqui! Dá um beijo aqui! Esse beijo ele levanta as perninhas! Tá gostando! Tá parecendo aquele cachorrinho! Tá levantando a perninha quando beija! Peguei ele! Peguei! Peguei o Osama! Vamos levar o Osama aqui por baixo! Não dá! Não dá! Vai pra lá então! Vamos Osama! Ah! Que é isso? Soltou! Não era pra soltar não gente! Só o Osama! Tô indo galera! Tô indo! Tudo isso por causa do baile de favela! Sabia que era culpa do Osama Biladen no baile de favela? Aqui ó! E o Biladé! Baile de favela! E as bombas! Vou parar de brincar com isso né? Porque senão depois... É... Parou! Paz pessoal! É isso aí galera! Como sempre! Não esquece de avaliar o vídeo aqui em baixo! Mais vídeos no canal aí! Só se inscrever! E é isso aí! Tá ligado? Baile de favela! Tamo junto! Até o próximo vídeo! Fui galera! Baile de fa... Parei! Parei! Tchau!